Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais essa aula. Para você que não se inscreveu, não esquecer de se inscrever no canal e marcar o sininho aí para você receber as notificações. E além disso, deixa depois o seu comentário para eu saber se você gostou dessa videoaula. Essa videoaula é uma continuação da videoaula de instalação do Windows 10, onde a gente pagou na parte onde ele estava nessa tela aqui, no Preparando-se, onde ele vai agora iniciar o processo de configuração do Windows 10. Então agora a gente vai ter que aguardar ele terminar esse Preparando-se aqui. O meu está até demorando um pouquinho mais do que eu esperava. Então basta vocês aguardarem o término para a gente iniciar o processo de configuração do Windows 10. Vou fazer um corte aqui rapidinho, para vocês não ficarem só olhando para essa tela de Preparando-se. Ah, fui falar de fazer o corte, ele já resolveu, motivou ele, ele já mudou. Então vamos aguardar aqui. Ele vai abrir agora a tela para a gente fazer a configuração, ok? Então ele iniciou aqui, então ele reiniciou a máquina novamente, tá? Basta aguardar. Esses balãozinhos aqui vocês podem ir fechando, tá? São só dicas que ele fica dando, tá? Não agrega... A não ser que no começo, para você aprender alguma coisa, você vai lendo essas dicas. Mas não dê mais, você pode ir fechando, ok? Então agora aqui eu vou esperar ele iniciar o Windows 10 pela primeira vez aqui, ok? Então ele pede um momento onde ele vai fazer um pré-carregamento de algumas coisas aqui. Então vamos aguardar aqui. Esse momento também às vezes depende muito, tem vezes que demora, tem vezes que não. Até a parte lá que ele estava se preparando, eu achei que não ia demorar tanto. O meu acabou demorando mais do que o esperado. Mas também é porque eu estou instalando uma máquina com 4 GB de RAM, né? Se você instalar uma máquina com 2, com 1, você vai sentir mais peso até do que eu durante o processo de instalação. Mas vai funcionar, mesmo que você use 2 GB de RAM, você vai ficar um pouco mais lento. Mas ele vai instalar sim. Eu vou dar um corte no vídeo aqui, como ele está demorando. Eu já volto quando ele mudar dessa tela, ok? Eu sou a Cortana e estou aqui para ajudar. Ele vai querer usar com vocês um gerenciador chamado Cortana. E um toque de Wi-Fi ali, seu PC estará pronto para você fazer o que quiser. Para desligar ele, se vocês não quiserem que ele acompanhe, é só clicar nesse microfone aqui, ó. Clicou nesse microfone, você desativa o Cortana. O Cortana é um assistente, tipo Siri, do iOS, tipo da Google, aquele quando você fala Ok Google. Então ele é um assistente que te ajuda e ele vai falando por áudio, ok? Então eu cliquei nesse microfonezinho aqui para desativar ele, para ele não ficar me incomodando. Então a primeira coisa que ele pergunta, que região que eu estou, estou no Brasil, vou apertar o botão Sim. Ele já sabe que estou no Brasil, por causa que eu escolhi a versão português brasileira, ok? Quando é uma versão multilinguagem, geralmente você tem que escolher o local. Mas como a gente já baixou a ISO certa, então a gente vai aguardar aqui mais um momento ele fazer algumas configurações iniciais. Ele vai perguntar para a gente, basicamente, criação de usuário, essas coisas, qual o layout do teclado. No Brasil a gente usa o ABNT ou o ABNT2. Popularmente a gente usa mais o ABNT, então eu vou deixar a sugestão padrão dele. Vou pressionar o botão Sim, ok? Ele pergunta se eu quero adicionar um segundo layout de teclado. No caso, para nós não vai ser necessário, isso também pode ser feito depois, né? Depois, ok? Vou apertar o botão Pular. Então, perceba que, na verdade, é mais você ir lendo o que ele está falando e respondendo as perguntas dele, tá? Geralmente, quando você está sem internet, geralmente ele instala mais rápido, tá? Porque quando ele percebe que você tem internet, ele pede algumas informações complementares. Então, pode ser que se você estiver instalando sem internet, algumas telas não apareçam para você, ok? Ah, mas quando eu instalei internet na máquina virtual? Isso daí é porque a máquina real está com internet. Então, se só a máquina real estiver com internet por baixo, estiver com ponto de internet conectado por Wi-Fi ou por cabo, a máquina virtual já utiliza a mesma internet que a máquina real, ok? Então, você vai perceber que, por exemplo, durante o processo de instalação, quando você está sem internet, geralmente ele não pede para você autenticar com o e-mail da Microsoft. É uma coisa comum quando você está sem internet. E fora outras configurações. Agora, quando ele percebe que você tem internet, ele já vai perguntar algumas coisas complementares, relacionadas à segurança, geolocalização e por aí vai, ok? Tá, estamos aguardando aqui um momento, então, ele fazer a... Vou dar um corte aqui também, porque ele está demorando também. Vou fazer um corte aqui rapidinho, ok? Certo, depois que ele acabou aquela cópia, ele demorou um pouquinho, ele vai pedir para eu criar uma conta. Eu tenho duas opções. Eu posso criar uma conta local ou usar uma conta de e-mail que você tenha, uma conta da Microsoft. Então, por exemplo, se você tem e-mail no Outlook, se você tem e-mail na Live, se você tem e-mail no antigo Hotmail, então, todos esses e-mails aí que... Tem outros também que ele aceita. Até você pode até registrar um e-mail de outra. Você pode registrar um e-mail do Gmail para criar usuário também. Então, ele quer que você crie uma conta online. Então, se você tiver um e-mail, um telefone, um Skype, você já poderia colocar aqui e apertar próximo. Então, ele já iria, por exemplo, configurar a sua conta online. Tá, qual que é a diferença da conta online para o offline? Se você tiver, por exemplo, três máquinas com Windows e as três máquinas com a mesma conta logada. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai, por exemplo, se você trocar o papel de parede em uma, ele guarda na outra. Se você tiver arquivos compartilhados, ele compartilha entre as três máquinas. Então, você ter um modo online, às vezes, pode ser alguma vantagem. Ok? Se você não tiver, ele tem a opção aqui de criar conta. Esse botão aqui, criar conta. Onde eu posso estar criando uma conta também. Ok? Então, eu posso estar criando uma conta durante a instalação, desde, lógico, que eu tenha internet. A conta offline, a sua máquina já ficaria mais isolada. Então, por exemplo, se você tem um arquivo numa máquina, você quer passar para outra, você já teria que pensar em outras formas. Tá? Então, daria para eu criar uma conta que eu quisesse. Ok? Então, você poderia criar uma conta aqui e usar um e-mail. Como eu já tenho uma conta aqui minha, essa aqui é uma parte que é diferente. Geralmente, quando você está offline, ele deixa você criar uma conta offline temporária. Ok? Como ele já percebeu que eu estou com internet, ele está querendo obrigar eu a usar uma conta online. Mas, na verdade, hoje, pessoal, vou ser bem sincero. É mais vantagem você usar contas online, porque daí, praticamente, você tem essas sincronizações entre as diferentes. Então, por exemplo, eu tenho esse mesmo e-mail, é o que eu uso aqui no meu computador real. E, na máquina virtual, eu vou usar o mesmo e-mail. Com isso, o que vai acontecer? Se eu trocar o papel de parede, troca no outro, se eu precisar mandar um arquivo, é mais fácil. Então, a comunicação entre diferentes sistemas operacionais fica mais fácil quando você tem o modo online ativo. Ok? Mas, se você tiver offline, aqui, possivelmente, vai ser um pouco diferente. Eu vou apertar o botão próximo. Ok? Ele vai pedir a minha senha. Ok? Então, se vocês não tiverem um e-mail, é só criar um e-mail naquela opção de criar conta. Ok? Criar conta de e-mail é aquele básico. Ele vai perguntar o seu nome, vai perguntar qual que é o login que você quer usar, qual o usuário que você quer usar, qual é a senha, essas coisas. Como criar qualquer e-mail. Próximo. Então, aí, ele já autenticou com a mesma conta que eu estou usando no meu computador real. Então, minha máquina virtual e minha máquina real estão usando o mesmo computador. Pode até surgir uma dúvida. Se eu tiver um serial para... Eu posso usar ele em outras máquinas? Sim. Existem alguns tipos de licenças que eles permitem. Algumas licenças permitem usar em três máquinas, seis máquinas. Recentemente, eu dei uma consultada na licença do Office. Eu sei que a do Office 365 você consegue ativar até em cinco máquinas. Ok? Então, você compra só uma licença e você consegue ativar até em cinco máquinas. A licença do Windows, eu uso a mesma nos computadores que eu tenho em casa. Lógico que eu logo com o mesmo usuário. Mas, eu uso em diferentes máquinas também. Funciona normal. Nunca tive problemas. O problema seria se você começasse a compartilhar o seu serial com o seu amigo. Seu amigo passa para outro, para outro. Vai chegar um momento que você vai cair numa blacklist, né? Numa lista negra e aí eles vão banir o seu serial. Esse PIN é uma senha rápida. Esse aqui é um recurso muito comum quem usa smartphones, tá? Na versão atual, ele está pedindo para criar. Então, eu vou dar aqui, ó. Criar PIN. Então, é uma senha... Não é a senha do seu e-mail. É uma senha rápida que você pode usar, ok? É muito comum... Geralmente, é uma sequência numérica. Pode ser letra se você quiser. Então, se você quiser, por exemplo, colocar letras, você tem que ativar essa opção. Mas, geralmente, o PIN é só números. É muito parecido com aquelas... Liberação de tela do Android e do iOS. Você pode liberar por impressão digital. Você pode liberar por um desenho que você traça, né? Ou você pode liberar por um PIN, ok? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo... Vou colocar um número aqui, qualquer. Colocar um número qualquer aqui. E vou repetir esse número qualquer aqui, ok? Então, seria uma contrassenha, né? Uma segunda senha para você logar mais rápido. Então, na verdade, ele não vai ficar pedindo... Ah, qual é o seu e-mail? Qual é a sua senha? Não. Porque a gente sabe que a senha tem que ser uma senha mais elaborada, né? É mais difícil. O PIN é uma coisa mais rápida. Aqui, ele quer saber se você quer ter o histórico de atividades. Se você quiser que ele armazena. Aí, começa a questão de privacidade. Se você quiser ou não ativar isso. Eu vou colocar para ele colocar, sim, o histórico de atividades que eu tiver. Ok? Então, só aguardar agora. Tá, aqui ele vai pedir, se você quiser, por exemplo, ter notificações a respeito, né? Acesse o instantâneo da foto, mensagem, notificações. E você pode registrar o seu número de telefone. Eu não vou registrar o meu número de telefone, não. Porque ele dá a opção de fazer isso mais tarde, ok? Mas, se você quiser, você pode registrar o seu telefone aqui. E isso até é vantagem em alguns momentos. Se alguém fizer alguma coisa no seu computador, geralmente eles notificam. Então, se eles perceberem que o seu usuário, por exemplo, logar de outro computador. Algum acesso inadequado. Ele desconfiar de algum acesso. Ele dispara um SMS para o seu computador te avisando. Então, se você quiser, você pode botar o seu celular e avançar. Eu vou colocar fazer isso mais tarde. Ok? Então, perceba que ele vai te dando várias configurações. Essas telas aqui, possivelmente, para quem tiver offline, ele não vai mostrar, tá? Ele só vai pedir para criar um usuário local. Ele só vai perguntar qual é o nome. Aqui, para fazer backup do seu... Aí que é a vantagem, ó, de você usar, por exemplo, serviços online. A Microsoft tem um serviço que se chama OneDrive, ok? OneDrive. E esse OneDrive, ele é tipo Dropbox, tipo Google Drive, onde você poderia estar armazenando seus arquivos. E o legal é que ele é nativo do Windows. Então, se você tiver várias máquinas logadas com o seu usuário, os arquivos já vão ficar todos sincronizados. Não precisa ficar instalando igual o Dropbox, ok? Então, eu poderia fazer backup, se eu quisesse, ou salvar somente. Eu vou marcar que eu não quero... Eu vou salvar somente nesse computador, que eu não quero que os meus arquivos sejam sincronizados, ok? Mas se eu quisesse, eu poderia clicar no avançar, e aí ele ia vincular o meu OneDrive da minha máquina real com o OneDrive da minha máquina virtual. E aí ele ia começar a fazer uma sincronização, e até ele ia demorar mais um pouquinho para terminar o processo de instalação. E todas essas coisas que eu estou pulando, na verdade, eu posso fazer depois, tá? Isso aí me dá a possibilidade. Não é que eu perdi isso, não. Eu posso depois, se eu quiser voltar, retornar, fazer... Não instalar de novo, mas o Windows, ele te dá possibilidades. Aí, agora ele está falando de novo, novamente, comigo. Então, aqui, se eu quiser, eu posso, na verdade, tirar o som aqui, ó. É só clicar nesse volume aqui, que ele tira o som também. A outra assistente, mesmo eu tendo cancelado ele no começo, ele quis voltar, ok? Agora, se você quiser, ajuda da Cortana, que é a assistente digital. Eu, particularmente, não uso no dia a dia, porque eu não sinto necessidade, então eu vou recusar. Mas se você é um adepto e gosta da Siri, do iOS, se você gosta daquele assistente do Google, que é o OK Google, que eu não sei qual é o nome dele agora, então você pode aceitar. Eu vou dar a recusar. Lógico que se você der a aceitar, ele consome mais recurso. Aqui, são relatórios que a Microsoft pede, se você quiser transmitir. Por exemplo, se você quiser localizar o dispositivo, que é uma coisa muito comum em smartphones, tá? Reconhecimento de fala. Então, você pode ligar ou desligar, o que você quiser aqui. Eu não vou focar agora em cada um aqui, até porque não é o propósito da aula. Você pode ler com calma e, de acordo com o que você tolera de privacidade, você liga ou desliga os recursos. Eles estão bem auto-explicativos. Eu vou deixar aceitar, eu vou aceitar o padrão dele mesmo, ok? A gente já está terminando, tá? A gente já está chegando no final do processo de instalação. Então, ele está quase acabando. Agora, é só deixar ele terminar agora essas configurações finais que a gente fez, ok? Aí, ele vai agora, vou lá. Ele já está fazendo a configuração final. Essa parte aqui, conforme ele diz, pode levar alguns minutos, tá? Dependendo da velocidade da sua máquina. Geralmente, não costuma demorar muito. Se começar a demorar, eu faço um corte para a gente voltar. Acho que eu vou acabar fazendo um corte aqui agora mesmo, para não ficar, porque esse vídeo está ficando um pouco longo. Vou fazer um corte e já retorno. Bem, pessoal, quando ele acabou tudo aquilo, ele passou por várias mensagens, tá? Como eu já estou com o meu computador conectado na rede, ele está falando aqui que se eu quero permitir descobertas na rede, ok? Descobertas na rede é se eu tenho um computador conectado, por exemplo, no mesmo roteador, na mesma infraestrutura, ele vai achar. Se for dentro da sua casa, dentro da sua empresa, pode ativar como sim. Como eu estou em casa, eu vou marcar sim. Agora, se essa rede que ele está usando for uma rede pública, eu recomendo você colocar não, ok? Então, eu vou dar sim, ok? Falando aqui, eu vou permitir. De cara, ele já abre o Edge para você. O Edge é o navegador padrão. Estamos com o Windows instalado. Agora, eu posso instalar qualquer aplicativo que eu quiser nele. Então, se você está acostumado a usar o Chrome, o Firefox, é só você baixar dentro dele, que a internet está funcionando normalmente dentro dele. Então, você pode baixar qualquer aplicativo e instalar agora e usar a sua máquina virtual normalmente, ok? Tá, para finalizar essa instalação, como que eu desligo a máquina? Tem duas formas. Como você desliga normalmente, você pode desligar usando o próprio sistema operacional, né? O próprio sistema operacional, ele tem uma opção de você desligar ele aqui. Ou você pode forçar e desligar aqui na opção máquina aqui, ó. Máquina, desligamento por ACPI. Esse aqui seria mais quando você aperta o botão Power direto da sua máquina, ok? Então, eu vou desligar usando o sistema operacional mesmo aqui. Vou desligar ele aqui. Vou desligar aqui. Desligar. Ok? Pronto, pessoal. Está feita a instalação do Windows. Agora, como que eu faço para usar ele uma segunda, uma terceira vez? É só você apertar o botão iniciar de novo, que agora ele não vai instalar. Agora, ele vai praticamente ligar o seu computador. Beleza, pessoal? Ficou um pouco longa, mas espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenha ficado bem fácil de entender. Mas, qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar um comentário. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.